Bem-vindo a Latimburgo! Aqui está o seu dragão! O nome dele é Drago! Então, este é um marshmallow especial! Filhotes de dragão adoram comê-los! Se o seu dragão comê-lo, você pode mudar a cor do fogo dele! Teste todas as cores! Toque naquele poste pra acendê-lo! A luz é da mesma cor que o último marshmallow que o seu dragão comeu! Ai, não! Aquele carro bom trabalho, filhote dragão! Aquele carrinho tá de volta aos trilhos graças a vocês! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Bom trabalho, filhote! Legal! Vamos iluminar a cidade! Se o seu dragão comer um marshmallow de cor diferente, você poderá mudar a cor da luz! É uma caixa de presente! É um super petisco! Toque pra comer! Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! 3, 2, 1, vai! Muito bem, filhote dragão! A missão de vocês é descongelar Latimburgo! Toque nas pedras de gelo pra derretê-las com bolas de fogo! Mire bem! A cidade de Latimburgo tá contando com vocês! Missão concluída! Você derreteu todo o gelo em Latimburgo! Bom trabalho, Cavaleiro do Resgate A cidade voltou ao normal graças a você As árvores do castelo têm que ser aparadas Toque na árvore para esculpir um filhota árvore Vermelho! O reino foi congelado por um dragão que cospe gelo Vamos decolar e descongelar o reino com os poderes do seu dragão Toque nos alvos para começar Fogo azul Azul É uma caixa de presente É um super petisco Toque para comer Manchinha vermelha É um super petisco É um super petisco Magia laranja Magia laranja Fogo roxo Amarelo Azul Magia rosa Bata suas asas Toque rápido para empurrar o carro Bom trabalho Filhote e dragão Aquele carro está de bom montrelhos graças a vocês Aquele carrinho está de bom montrelhos Graças a vocês Oh oh Cadê a tampa daquele hidrante Rosa Magia laranja Magia laranja Você conseguiu, filhote! Magia roda! Bom trabalho, filhote! Solo vermelho! É isso aí! É um super petisco! Toque pra comer! Oxo! Magia azul! Fogo laranja! Magia rosa!